E aí galera, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aí do Tudo para PC sobre o J2 Pro no Free Fire Quem tiver com dificuldade aí com o Free Fire no J2 Pro Segue essas dicas minhas aí, ok? A primeira dica minha aí, galera, é não embelezar muito aí o personagem Colocar skins, ok? Se você está com o J2 Pro aí, deixa o bonequinho aí normal Não coloca roupa, não coloca nada Deixa igual o homem das cavernas aqui Igual, como sempre eu falo aqui no canal E deixa as configurações sempre no suave, ok galera? Não vai inventar moda de colocar no ultra, não Colocar no médio, é no suave, viu galera? E lembrando que o meu aqui, quando eu estou gravando, dá umas travadas, ok galera? Então eu estou mostrando as configurações aí, como vocês podem ver no suave Eu vou estar jogando aqui uma partida aqui, modo ranqueada, ok? Vou morrer rapidinho, mas não dá nada não, ok? Vamos lá então para essa partida rápida, ok? Segue essas dicas aí, deixa o personagem aí sem nada, ok galera? Você que está com o telefone travando aí, seu personagem está ficando preto Seu jogo está saindo, deixa o personagem desse tipo Faz um teste aí e deixa aí na descrição se deu certo ou não Caso tenha dado certo, dá um like, inscreva no canal galera Muito importante aí o seu like, ok? Vamos lá começar lá, ok? Vou deixar esses equipamentos aqui, o mapa E o kitzinho básico, vamos lá Vamos lá, pereba jogando O negócio aqui é testar o desempenho do telefone Tchau, tchau 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 Vamos lá, vamos começar Vamos escolher onde o mapa vai Vamos apertar o kit de sobrevivência, tenta pegar uma arma de cara, pelo menos para durar o vídeo uns 5 minutos Vamos lá, apertar o mapa, vamos ver onde o mapa está Ok, o mapa está um pouco longe, vamos esperar um pouco Daqui a pouco nós pula, enquanto nós está indo no avião, vai metendo o dedão no like Ok galera, vamos pular aqui então né galera, vamos pular aqui E vamos na direção aí do nosso kitzinho Vocês podem ver galera, está até bacaninha, o gráfico está quadradão aqui Mas dá para jogar belezinha, lembrando também que a internet tem que ser uma internet 4G Viu galera, uma internet 4G, então wi-fi é bom Se a internet também estiver ruim, não vai adiantar você tentar jogar também não viu galera A internet tem que ser uma internet mais ou menos Estou com o capacete de jogador de bolicho, ok Vamos lá em direção ao premiumzinho aqui Já achei até uma As coisas lero lero aqui galera Oh Está vindo o Zé Carrinho aí Escondi aqui galera Está vindo o Zé Carrinho aí Minha munição acabou galera Vão sair vazadas aqui A munição acabou rapidinho Minha munição vai pegar o Pena para quem tem Vamos correr, tocar a arma, mas não tem munição, não adianta nada não Vamos correr aqui Pelo menos não pegou os equipamentos, né O camarada tentou me entropelar aqui O Zé Carrinho Pegar aqui o cogumelo envenenado Peguei o cogumelo envenenado Um pouquinho a mais de sangue aí Vamos ver se tem alguém na casa ali Tentar pegar uma arma aqui galera Que eu estou sem nada Ok Ok Ok, 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 ok Tem alguém aí Tem alguém aí O cogumelo não adianta mais não Esperar os camaradas aqui agora Marca aqui o local que o mapa vai fechar mais ou menos Vamos lá para o meio lá Não vai dar muito mole aqui não galera Soltar essa arma aqui para me correr mais rápido Você está vendo aí galera Está dando umas travadas aí galera Mas em relação aí ao meu gravador Ok Porque assim Quando você está gravando Acontece isso mesmo Ok Só resta 24 aí galera Passa uma arma aqui Que eu não colmo dessa não Vou fechar mais ou menos aqui galera Acho que o mapa vai fechar praticamente aqui nessa região Fica na mocação aqui né Vamos lá naquela casa lá Que eu vou fechar Em cima dessa casa Já deve ter algum Nego escondido lá Já tem alguém me atirando em mim aqui já Estou vendo aonde que veio esse tiro Olha ele aí ó Ah galera Rodei galera Isso aí Vamos estar voltando lá para a logo inicial do jogo Dei mole demais aí Vamos voltar lá para a inicial do jogo lá Ok Ele vai pegar meu colete aí Vou voltar aí para vocês verem que O bonequinho não vai ficar preto ok Ele estava com a P90 Ganhei esse pontinho Lero lero aí Vamos lá voltar lá para a logo do jogo Vocês veem que não ficou preto Voltar Vem que não ficou preto Esperando aqui que tá Tá carregando o jogo aqui, galera Igual eu falei, quando tá gravando, dá aquelas travadas mesmo Igual durante o jogo lá, deu umas travadas Igual a hora que eu cheguei perto do camarada Pra tentar acertar ele O jogo deu uma bugada bem grande aí, ok Mas isso é em relação do Do gravador Quando eu tô jogando aqui sem gravar Joga, o jogo roda bacaninha Ok, no suave Aí como vocês podem ver, o bonequinho tá normal Vamos lá, galera, é isso aí Quem gostou, dá um joinha, inscreve no canal Deixa seu comentário aí no vídeo, valeu Fui